Olá, meu chava! Cadê você? Bem-vindo de saudade de ti, meu! Vou querendo te encontrar, sinto falta do teu amor E cada dia que passa sem você, não dá pra segurar A dor, se você já ouvi demais, desisteja do seu café E você foi o desejo e a paixão, e o sonho do meu coração Cada palavra que você falou, meu coração de tanto acreditou E agora quer saber o que é que eu vou fazer de mim E nada mais, que sem você não sei o que será Pois o fato é que eu tinha era te amar, não me abandone desse jeito assim Deixa, agora que o tempo vai passar, e algum dia você vai lembrar Daquele cara que te amava e sempre vai te amar Deixa, é muito amor pra gente se esquecer De uma esperança pode acontecer Mas de uma vez eu sei que você vai Vai orar pra mim